Lutar e Nunca Desistir Tentar, mesmo sendo impossível Acreditar no amanhã Todos os seus sonhos Se realizarão Pois Deus é o Deus do impossível É o Deus que faz possível O milagre acontecer Pois Deus é o Deus do imaginável É o Deus do improvável Que fez o dia e o sol parar de brilhar Caminhar Quando não há saída Foi o que Deus nos ensinou Levantar Quando não há mais forças Nunca perder a esperança Todos os seus sonhos Se realizarão Pois Deus é o Deus do impossível É o Deus que faz possível Um milagre acontecer Pois Deus é o Deus do imaginável É o Deus do improvável Que fez o dia e o sol parar de brilhar Pois Deus é o Deus do impossível Pois Deus é o Deus do impossível É o Deus que faz possível Sim, Ele é o Deus do impossível Sim, Ele é Ele é o meu Deus Sim, Ele é Ele é o meu Deus Sim, Ele é Ele é o meu Deus Sim, Ele é o Deus